Pessoal, o ratão viral voltou e o vírus de hoje, hoje eu vou instalar o vírus Já deixa seu like aí, dá um pauzinho no vídeo, vai lá e plim Isso daí, já sobe o like aí, mostra aí no editor como é que funciona A pessoa que vai entrar no esquema aqui com a gente, aí trouxe o dronezinho dele Faça isso, por favor, que tá complicado Mas voltando aqui, vírus de hoje, perigoso, perigosíssimo Capa de jornais e revistas Esse não é meu Capa de um monte de sites de tecnologia Ele é sinistro Ele detecta Veja até o final, que esse ratão viral aqui Tá sinistro, né? É isso aí, meus queridos, quem passou esse vírus aqui pro ratão Foi o Cyanalan Obrigado aí, nego, o link do canal dele tá na descrição Vamos fazer esse amigo nosso aqui do canal pegar 100 mil Porque é uma conquista, tem uma plaquinha de 100 mil Eu acho que vai ser legal e ele vai conseguir Então ajuda o ratão aí a ajudar o amigo que forneceu esse vírus aqui Porque é o seguinte Esse vírus, ele anda se espalhando pelo mundo Mas o vírus propriamente dito Para fundos de pesquisa O ratão aqui é a quarta pessoa no mundo A conseguir ele Ai caramba Eu consegui ele aqui com exclusividade Para estar mostrando ele a vocês Pessoal Agradeçam o Cyanalan Entendeu? Inclusive a gente vai contar um pouquinho a história desse vírus aqui Que o Cyanalan está envolvido Nesse vírus aqui Que ele foi curador desse vírus aqui Agora eu saquei Primeiro, vambora Número de tudo Qual o nome do vírus? Annabelle Annabelle Potasek É o nome do vírus Sacou? Qual a categoria do vírus? Hanselwar Para quem não sabe Sobre categorias de malware Eu falo vírus aqui Porque é um nome popular Sacou? Mas o certo é malware E esse vídeo eu fiz aqui Com exclusividade aqui no canal do ratão Ele também está aí na descrição Você Você que foi afetado pelo Alzheimer do Youtube Que não anda mandando aí O feed pros inscritos Sacou? O vídeo está aí na descrição Se você quer aprender mais Sobre vírus O que é o vírus O que é o malware O que é o Hanselwell O que é o Spybot Está tudo aí nesse vídeo Exclusive o que eu fiz aqui É um vídeo muito explicativo Eu gostaria muito Que vocês fossem lá ver Melhorar a tua capacidade de pensamento Mas voltando aqui O Annabelle Sim, aquela boneca A do filme Tem o vírus tema Da Annabelle E olha só Vou mostrar aqui pra vocês Saiu em tudo quanto é canto Tecmundo Vírus Annabelle desabilita Proteções do Windows E sequestra arquivos Está vendo aí O Hanselware Sequestrador de arquivos Ou seja, ele criptografa arquivos seus Ele fala um pouquinho aqui Do Hanselware E o caramba Sacou? Está aqui É mais ou menos isso daqui Ele desabilita o Windows Defender Vamos ver isso daí Se o Windows Defender Consegue pegar ele ou não Não vai dar não Sacou? Aí explica como se proteger Isso, isso, aquilo Entendeu? Aqui ó, também ó No Canaltech No novo Hanselware A Annabelle É capaz de sequestrar até a BIOS Do seu computador Ai é... Ai é chapa, mano Até a BIOS Ai eu me cocei Não sei Será que eu testo? Será que o Sena Vai foder aqui o canal Aqui, nego? Tô com medo agora, hein? Vambora Deixa eu até ler aqui ó Não sei se tá viajando ou não Mas ó O Hanselware Virou-se com essa máquina A infectar seu computador Annabelle lataconfigura Para iniciar junto com o Windows E passa a encerrar processos importantes A possível OMSConfig Gerecedor de tarefas Sim. Em seguida, desabilita qualquer programa Que possa atrapalhar o funcionamento Como um anti-vírus Faro Não satisfeita O Hanselware criptografa todos os arquivos presentes no HD E tenta espalhar através de pen drive Discos rígidos E por ventura estejam conectados suas portas USB Foda! Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu vi aqui também. Eu vi aqui também nesse PC RISC, que é um site que eu acompanho e que é muito bom. Tá lá ele falando sobre o Annabelle também. E tem também aqui o... 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 Bling Computer. Fala sobre o Annabelle também, olha só. Ele transforma todos os arquivos do seu computador em .Annabelle. Ou seja, vai morrer. A gente já instalou o WannaCry aqui. Funciona mais ou menos igual, nego. Agora, eu tô aqui com a máquina, a nossa máquina, já no esquema. E eu vou mostrar pra vocês a configuração. É o que a gente sempre faz aqui no canal. Inclusive, vocês lembram da série que o ratão vai fazer aqui? Calma aí, deixa eu até vir aqui. Rapidinho, nego. Rapidinho, aguenta aí. Voltei aqui, nego. Voltei. Vocês lembram da série que o ratão tá prometendo aqui? Que é ensinar pra vocês a como se comportar contra o vírus. Ou seja, vai ser tipo um antivírus do ratão. Sim, eu vou ensinar técnicas pra você se comportar. O que que... pegou o vírus, o que que você faz? Sacou? Só que dessa vez eu vou usar um outro computador. Você lembra do Intubados? Sim. Eu ganhei esse computador da Dell aqui. O computador da Dell é muito bom. É um Inspiron 7000. É um computador cobiçado. Inclusive, o nosso editor que tá editando, ele tem um. E eu vou instalar os vírus nele. Eu vou instalar os vírus nele. Vou mostrar tudo pra vocês. E vamos ver o que que vai acontecer. O que que eu posso fazer. Porque esse aqui é um computador que todo mundo pode ter. E você tendo um computador desse, eu vou ensinar pra vocês como se comportar. Como se, sabe, se precaver se você pegou o vírus. Entendeu? Esse daí já é outro computador. E esse computador ali tem 16 de memória. É um i9-7900X. E é o mesmo computador que a gente anda instalando quase todos os vírus aqui do canal. Então vamos para o Annabelle. Que não está aqui. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Fala aí, pessoal. Consegui aqui o link. Eu não vou divulgar isso daqui porque o próprio Senala pediu pra eu não divulgar. Porque é muito perigoso esse vírus. Esse vírus aqui, pra você ter ideia. Antivírus não consegue ter defesa contra ele. E o Windows Defender também não. Mas, tá aí. Eu vou fazer a baixa. O nosso editor está escondendo o link aí, é claro. Eu estou fazendo o download aqui. Inclusive, tem até uma chave de criptografiação aqui do Mega. Está aqui bonito. Já está aqui padrão. Vou instalar um iHack. Eu não instalei. E olha só que louco. Que louco. Que louco. Vou até botar aqui meu headset que a chinela vai cantar agora. A gente está fodido. Chega aí nego. Está aqui em. Está aqui ó. Vamos provar aqui ó. Windows Defender. Está tranquilão. Está tudo verde. Se eu instalar um antivírus aqui é também. Está tranquilão. Vai ficar tranquilo. Só que não vai ficar tão tranquilo porque olha só porque não vai ficar tão tranquilo. Está aqui o Annabelle. Sacou? Ponta exec. Bonitão. Com o ícone do Chrome. Sacou? Ele se comporta mais ou menos parecidamente com o Trojan House. Por quê? Porque ele parece ser um instalador. Sabe? Mas não é. Não é. Ele é um executável. Ele não é instalador. Então não é categoria Trojan House. É realmente um ransomware. E vambora nego. Pá. Cliquei duas vezes. Sim. Já declaro pra vocês. Máquina infectada. Não faça isso em casa. Não faça isso no computador do amigo. Não faça. Olha só. Eita. Já. Bem complicado isso tudo nego. Eu não sei nem como comportar aqui no que a gente está fazendo. Mas a gente está destruindo o computador. Galera. Eu vou desligar a rede aqui rapidinho. Não aguenta aí. Porque eu não quero que isso se espalhe pela minha rede não. Mas. Eita. 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 Pôrra. Lá vai. Ó. Tudo negro. Faz isso não. Faz isso comigo não. Caralho. Faz isso. Faz isso não, negro. Ai 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 ai. Ai ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai caralho. Não. Ai. Ai ai. Não tenho o público com isso pô. Vai. Eu eu. Ai. um dos vídeos mais perigosos da internet mundial eu acabei de instalar aqui não tem o que fazer filhão olha só créditos grande agradecimento para cianala pelas dicas e o eletroberkey pela rute step as idéias e toda essa merda ou seja cara que tá ajudando aqui a gente no canal é pica irmão apica porra o cara ajudou a fazer esse vírus a rádio do nosso dar dica sacou porque ele não compactua muito com isso daí não porque isso daí foi feito pra fuder os outros mas já deu papo o criador é o aicori x 08 12 e o discórdia dele aí não tem como esconder né nego se você quiser sei lá mas dicas do ratão aqui agora se você foi infectado com esse com esse negócio aí é não pague o resgate entendeu com certeza eu não vou nem procurar aqui mas ele pede para você entrar nesse daqui não tiver aqui dá para andar dá porque tá tudo fudido deixa eu ver aqui eu vou não tem não tem a parte de coisa de o sistema aqui não e o dia do pé e é que eu tenho que pagar não tem eita porra ele que ele pintou todos os arquivos aqui ó tá com a barra borrachuda que pintou transformou em ponta anabelle até o próprio vírus ele transformou em ponta anabelle bem complicado isso daí não tem o que fazer bicho eu vou tentar trocar de 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 usuário aqui pra ver se eu consigo alguma coisa a internet está desligada de liguei pra minha própria segurança pode contaminar outros computadores da rede eu não quero que isso aconteça deixa eu ver aqui bloquear e vai entrar em porra não consigo aqui alterar uma senha não não é sair deixa eu ver se eu consigo entrar aqui de novo ele vai estar tal o negócio a ele caramba de novo ela não teve desenrolo que tem esse tempo contando aqui eu realmente não sei o que acontece com esse tempo dessa vez está indo rápido para um caralho em que é isso filho que acontece esse tempo acabar eu espero ou não espero to com medo hein o caralho o tempo ta indo rápido demais era pra ir o segundo dia aí nego ah vou esperar essa porra quero ver se o computador vai explodir ou não vai te tomar no cu rapá quero só ver peidei vai acabar o tempo aí hein vai acabar o tempo aí hein vai ser chinelo hein vai chegar aqui que se é você eita Eita, tatatata! Vai da merda, vai da merda... Vai 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 da merda Caralho tá rapido demais agora em Eita 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 Caboooo Chora que a vaca Chora Fora que deu merda Eita porra Matamos a máquina Caralho, deixa eu tentar ligar ela de novo Bom galera, liguei a máquina aqui E o que que acontece? Quase ninguém sabe, mas ao acabar Aquele tempo, se você não pagou o resgate Lembro bem Não é pra pagar resgate nenhum Entregue o seu computador em mãos especializadas Pra resolver o problema Porque eles com certeza, na maioria das vezes Conseguem resolver Um técnico, um malware analyst Gente que vai saber o que fazer Por exemplo, eu sei o que fazer A gente vai deixar pra outra série Mas, depois, esse ransomware se transforma num rootkit Ele destrói o boot do sistema todinho Eu acabei de botar aqui o computador E olha só o que acontece Thanks to root bad Fora só meia dias E se analam pelas dicas Annabelle e o discord do armado aí Então, esse foi o Annabelle Perigosíssimo Porque é o primeiro vírus que a gente testa aqui E o Windows Defender do Windows 10 não pega Então, muito cuidado galera Com e-mail de phishing Com o que você anda acessando na internet E é isso daí Se você tomar cuidado Seu computador tá protegido GG Mas, pode acontecer isso daí, né? Você pegar um vírus Quando você pegar Você tem que saber o que fazer Então, muito importante Tá aqui o computador Eu não sei se a gente vai estragar ele ou não Espero que não, né? Eu acho que sim Então, eu vou saber o que fazer Mas, isso daqui Vai ensinar muito pra vocês Então, próxima série Eu já vou começar com o Virus Mens Vão vir o primeiro vírus que a gente instalou E vou ensinar Vou tentar ensinar Eu vou aprender pra poder ensinar a vocês Então, deixa seu like aí Ratão Viral voltou agora Vou tentar botar dois por semana Porque eu vou conseguir pegar esses vírus Funcioná-la Não esquece de se inscrever no canal dele Tipo, a gente Eu quero muito que esse moleque pegue 100 mil vírus Porque o trabalho dele Que ele tá fazendo também É sensacional Valeu? E de qualidade Valeu, galera Eu tô indo nessa Ratio Show Mais vírus Bote aí nos comentários o que você quer Que o Ratão vai trazer 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 Obrigado.